Boa tarde pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Linden de volta com vocês Espero que todos estejam bem, obrigado pelo seu joinha, inscrever-se e compartilhar Aqui eu quero mostrar pra vocês hoje um Hummer H2 Veio lá de Paramus, ou foi vendido em Paramus né 2005 com somente 67, quase 67.500 milhas Que é absolutamente nada pra um 2005 Deixa eu abrir o... O capô dele, vou mostrar o motor pra vocês, não se esqueçam que ele é um 2005 Tá bom? Motor não foi lavado, tem que dar aquela geral, deixar bonitão e tal Mas ele abre desse jeito, tá legal? Parece um Jeep E é bacana É, mas pra você bater mão aí cara, esse troço na frente assim Tem jeito de tirar? Deve ter, mas é confusão né É melhor que abra pra lá, na minha opinião, tá legal? Deixa eu fechar ele aqui Deixa eu fechar ele aqui 17 Aro 17 Então, deixa eu ver aqui É um H2, H2 4WD 4WD, ou seja, 4x4 6.0 litros, 8 cilindros Imagina aí cara, 2005 Só com 63 mil né Não é nada cara Não é nada cara, não é nada cara Tá bonita, eu acho legal Usualmente o pessoal que compra esse carro Tem controles aqui Tem controles aqui pra frente e pra trás e tudo mais Banco de couro E aqui dentro é bem parecido com o Suburban Bem parecido Tá legal Muito bacana Deixa eu ligar ele aí Tá fazendo um barulho nesse motor aí Deixa eu tirar o freio de mão dele aqui Tá fazendo um barulho cara Vou ligar esse aqui Ar-condicionado aqui cara Que tá O calor rapaziada O calor que tá fazendo hoje Vou dar um rotinho com ele hein Olha só essa alavanca aqui cara Pra trocar marcha Agora tá no P O P é parking, tá bom? Estacionado Que é R de reverso Ou reverse N de neutro Ou neutral D de drive Ou dirigir Só isso, tá bom? Então vou colocar em reverso Vamos ir pra trás Um dos pneus está um pouco murcho ali atrás Não tem problema Só um pouco Tem um amigo meu que tem um carro desse aqui Ele me deixou dar uma volta antes Bacana, você tem É um tanque né cara Isso aqui já não é uma minivan E nada disso aí Não, isso aqui é um tanque mesmo Tá legal? Já o H3 O H3 Eu já não gosto daquele carro lá Tá legal? Não gosto porque ele é muito pequenininho Deixa eu ver se aquele É, tá bem ali na frente ali ó Um H3 Olha a diferença Tá vendo? Muito pequenininho Tá legal? Mas tem pessoas que se sentem mais confortáveis Dirigindo aquilo lá Que esse tanque Tá legal? E esse aqui não é militar não Tá bom? O Hummer original É o militar Esse aqui não é Esse aqui já é pra O que ele chama de Civilian Ou seja, para o público em geral né Poder usar Ali tá aquele Bentley Que eu falei pra mostrar pra vocês Acho que duas semanas atrás Quando eu fui pescar com o meu irmão Renato Tá aqui ainda E agora a chave sumiu Então acho que se deram conta né Falar o carro não tá vendendo Mas quando é chave Para que ninguém se dê conta Tá legal? Então esse aqui já não é um carro esporte Tá legal? Não é um carro esporte Você tá dando ferro Isso daqui Já é um É um tanque mesmo Cara Tá legal? Você encontrar esse acionamento Pra esse carro aqui É fogo cara É difícil É difícil mesmo cara É um carro pra você andar cara Tranquilo Tá legal? Na neve O peso dele Sendo 4x4 E tudo mais Uma maravilha Maravilha cara Já no gelo Andando devagar Por causa que as rodas São muito anchas Tá bom? No gelo Roda ancha Não presta Tá bom? Vamos ver aqui Estacionar Eu acho que é um carro legal Cara Sempre gostei desse carro aqui Toma muita gasolina Pode ter certeza Muita gasolina Mas aqui nos Estados Unidos A gasolina é barata Né cara Pessoal Se vocês compraram esse carro aqui Bom Esse cara comprou em 2005 Cara Em 2005 O gasolina tava mais caro 2005 Deixa eu lembrar 2007 Tava caríssima Em 2007 Pode ter certeza Muito caro Eu acho que foi o mais alto Que eu vi Até hoje A gasolina foi Em 2007 Mas estão vendo aí Não é difícil de se estacionar Tá legal? Mas difícil Seria legal ter uma câmera aqui Pra pessoa ir pra trás E poder ver Onde que tá indo E tudo mais Aqui tá as opções De 4x4 4 com o ponteiro pra cima Quer dizer Alto Você pode correr 4 normal E aqui é 4 4 baixo E aí tem o Não Tem o Sei lá cara 4 não sei o que Tá vendo um Um cadeado Não sei o que quer dizer isso aí 4 baixo É pra neve mesmo Só que você não pode correr com ele Tá legal? Ele aqui agora mesmo Ele está em 4x2 Não Esse aqui é All wheel drive Então ele tá 4x4 Todo tempo Legal? Me lembra muito do Suburban Mas é muito mais Muito mais largo Olha só Olha o tamanho Isso que eu gosto De carro grande Por causa disso Tem espaço Entendeu? Muito bacana Deixa eu apagar ele aqui Vou dar uma volta Quero ir lá atrás Mostrar pra vocês Os balcos e tudo mais Tá faltando um próximo Pra você pisar aqui Aí ó Banco de couro Tudo mais Fala com a televisão aí Esse já não é um carro Pra você fazer uma viagem larga Cara Na minha opinião Pra você vir de New Jersey E ir pra Florida Isso aqui Hum Não faz sentido Na minha opinião Pra abrir a porta Ele traz Também Dá um pepino Aqui fica a roda A roda reserva Você agarra ela Abre ela bem Legal? Aí você Vem aqui Faz isso E abre Tá bom? Daqui atrás Já coloca a tua bazuca Teu canhão Tá bom? Porque Praquilo que já sabe Né cara Isso daí já é É um tancão de guerra Mesmo Cara Pra fazer viagem Isso aqui Como eu falei É difícil Cara Não faz sentido Não faz sentido Levar um carro desse Numa viagem Muito larga Porque Gasta Muita gasolina Cara Nem falei Nem sei se falei pra vocês A A milhagem Que ele faz Ah Come on Man Não fala Cara É Ele não tá falando pra mim Qual a milhagem Qual a milhagem que eu faço Que faz aqui Esse aqui é o Vendecoded Tá bom? Muita gente me pergunta Diz tudo Tudo, 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 tudo Menos Nesse caso A milhagem Você viu Não fala Quantas milhas por galão Nem nada Nem nada Porque todo mundo já sabe Você vai comprar esse troço aqui Ferrou-se Cara Você vai fazer Eu quero dizer Oito milhas na cidade Tá bom? Sem brincadeira nenhuma Por causa do peso dele Sendo V8 Também Oito milhas na cidade E talvez 14 Na rodovia Eu tô falando de milhas Tá bom? Por galão Galão são 4 litros Milha É Uma milha Por 1.6 quilômetros Uma coisa assim Tá bom? Então é isso aí pessoal Espero que vocês curtiram aí O carrão É um carro que você compra Não pra você trabalhar Nem nada Se é gente que tem dinheiro Como esse cara aqui Comprou só pra passear mesmo Porque 2005 com 67,500 Não é nada Ele comprou só pra passear Pra se mostrar, sabe? O que você vai fazer Com o troço desse aí, cara? Na verdade, né? Não é Então Mas pra tudo tem gosto, né pessoal? Eu gosto de carros Acho um carro bacana Tudo mais Mas com família Eu já vou com o Suburban Tá legal? Carro muito bom É isso pessoal Fica com Deus Espero que vocês curtirem o carrão aí Tá legal? Eu também gosto Pra você levar um trailer aqui atrás Um barco Que seja Entendeu? Ele aguenta Sem problema nenhum Fica com Deus pessoal Obrigado por inscrever Se compartilhar Deixar seu joinha E vou continuar aqui Porque aqui tem um mar de carro Pra vocês verem E eu quero mostrar muito mais Tá bom? Vamos nessa Fica com Deus Tchau, tchau